E hoje eu vou te mostrar um jogo raríssimo e diferente da Ferrari. Isso mesmo, hoje em dia tá cheio de games aí com modificações de carros de luxo, carros brasileiros, nova geração, gráficos absurdos, mas nenhum se compara ao Ferrari World Championship de 2008. Isso porque ele foi feito em uma parceria entre a Motorola e a Ferrari para promover o celular de luxo de edição limitada Motorola V9 Ferrari, que já teve vídeo de unboxing completa no canal e também demonstrando todas as funções e mostrando do que esse carinha era capaz e como o bicho era brabo e diferente para a sua época, né? Mas alguns anos depois, estamos aqui novamente com essa relíquia para homenagear esse jogo e fazer um conteúdo exclusivo dele. Então, já deixa o seu like, coloca o seu cinto de segurança, acelera e vem comigo! Bom, vamos lá então, pessoal. O aparelho da vez, como eu falei para vocês, é o Motorola V9 Razer 2 Ferrari. Edição limitada, raríssimo demais e muito lindo. E ele veio com esse jogo exclusivo de 2008 da Gameloft, pesando apenas 55 MB. Então, não tem muito o que esperar. Já vou deixar bem claro aí, né, que não é um jogo espetacular, se nem os jogos de console e computador daquela época eram grande coisa. Imagina então os de celular, né? Ah, mas isso não significa que ele não é da hora. Para a época, era bem daorinha assim. E vamos fazer a gameplay totalmente improvisada, moda antiga, que gravador de tela, bah, isso daí é coisa do passado. A gente grava aqui, raiz de verdade, diretamente com o celular mostrando aqui pela tela. Quer dizer, ficou meio confuso, né? Coisa do passado. Seria o contrário, né? Mas, enfim. Bora lá então. É esse daqui. Ferrari Championship. Championship? Nossa, o cara é noob. Ferrari Championship, seu animal. Não consegue nem falar o nome de um jogo. Você é burro mesmo, hein? Ó, aqui em jogos e aplicações, tem também outros games, que... Esse e o outro, o Sudoku, o Moto ID, o Tetris e só. O Moto ID nem conta como um jogo que é basicamente para um identificador de música, né? Ele funciona assim. Então, vamos lá. Olha aqui o símbolo do cavalo. Que bonitinho. Bom, vou tentar ser o mais fiel possível aqui. Deixar a câmera em uma posição boa. Então, 3, 2, 1, foi. Saca só. A modernidade, os gráficos. Detalhe que esse jogo aqui não vinha nem no Motorola V8 normal e nem no Motorola V9. Só vem no V9 Ferrari, que é uma edição especial, né? Faz sentido. Vocês viram o tamanho do loading, cara? Para um jogo de 55 MB? Nossa. Bom, vamos ativar o som, obviamente. Olha só. Isso daqui é muito bacana, que mostra uma frase do Enzo Ferrari. Se eu tivesse que dizer que quando comecei... Ih, já me ignorou! Mas, enfim. É só pausar o vídeo lá que você lê, que é uma frase do Enzo aí, bem famosa por sinal. Está tocando a musiquinha? Confere um pouquinho aí. Bom, agora a gente pode apertar qualquer tecla. Deixa eu só dar uma mexida no volume aí, ó. Antigamente o volume ficava aqui, ó. Então, vamos ver o que que tem. Igual todo jogo tem as opções, né? Que não tem, na verdade, muita coisa para a gente escolher. Mas, ó. O som, vibração, velocidade, idioma e reiniciar carreira. Velocidade aqui, tem como você escolher. Se você quer em quilômetro por hora e MPH. Não sei que medida que é essa, mas, obviamente, vamos deixar em quilômetro. Já devia vir assim por padrão, né? Deixa eu ver se aplicou, porque tem jogo aí que não aplica. Tá. Rapaziada, a telinha desse celular é muito pequena para os dias de hoje. Acho que é 2 polegadas e 2.2, alguma coisa assim. Mas é muito pequena. Então, eu tenho que aproximar muito aqui, né? Mas, é essa a ideia do vídeo, pô. Esse que é o intuito do canal Saldosista. Então, vamos aqui numa corrida rápida. E agora, a gente escolhe o nosso piloto. Quem que é esse daqui, ó? Esqueci o nome, porque eu sou totalmente por fora de corrida de Fórmula 1. Como se fosse meu pai, ele ia mandar umas boas aí pra mim. Mas, eu não manjo. Não manjo nada. Eu só conheço o Massa, né? Se você não conheceu o Massa, você é burro. Pelo amor de Deus. Mas, esse outro aqui, que eu até esqueci o nome. Mas, de hoje, eu ouvi falar... Não sei pronunciar. Vocês devem estar me xingando aí, quem manja de corrida. Mas, tem um outro aqui pra desbloquear. Será que seria o Senna? Seria bacana se fosse ele, hein? Nessa época, o Senna já tinha morrido, né? O jogo de 2008. Mas, enfim. Então, vamos lá começar com o Massa. Aqui, a gente escolhe o circuito. Tem nove pistas, se eu não me engano. Ixi, será que eu apertei sem querer? Mas, tinha como escolher as pistas, sim. É, acho que eu apertei sem querer e já foi. Não deu pra escolher nada. Mas, tá bom. Vou ficar quieto agora, ó. Essa parte aqui não tem som mesmo, tá? Só quando começa que fica. E é uma musiquinha bem bacana, por sinal. E começou. Musiquinha totalmente relaxante. Jogo simples aqui, rapaziada. A gente controla nas setinhas, tá? Ó, não tem muito segredo, não. Afastar um pouco só pra mostrar pra vocês. Pro lado, você vai pra direita. Aqui pra esquerda, na setinha também. No meio, você freia. Eu acho que dá pra acelerar segurando pra cima. E dá pra freiar também pra baixo, é? Basicamente, essa gameplay. Acho que mais pra frente a gente consegue nitro. Essas coisas aí, né? Ó, musiquinha relaxante. Ô, calma aí. Eu tô tentando prestar atenção. Mas essa telinha pequena aqui é difícil de prestar atenção, tá? Brincadeira. Eu sou noob mesmo. Desculpa de perdedor, né? Ó, a cidade lá no fundo. Cara, parece um jogo tão besta hoje, né? Mas pra época, ele era legal demais. Lembra até aquele Need for Speed que tinha da Motorola, né? Teve várias versões em Java aí, da Gameloft e tal. E era um joguinho que também marcou gerações. Se eu lembrar, eu vou colocar um pedaço dele tocando, dele jogando aí pra vocês verem, né? Bom, mas continuando aqui... Ixi, ele deu umas instruções ali pra mim. Acho que eu perdi aí, ó. Volta lenta. Vamos lá. Calma aí. Tô tentando aqui, cara. Tenho que concentrar em várias coisas ali pra não perder o foco da câmera, né? Deixar sempre no meio. Ih, vou perder a corrida. Tô em décimo. Primeiro. Agora vai, hein? Ô, molecote. Calma que a última volta eu vou arrasar. Fica quieto agora. Curte a música aí agora. Ai, meu filhote. Concentração é tudo. Chance de ultrapassagem. Tô em segundo. Tô em segundo. Boa. Acabou? Não, ainda não acabou, não. Bora, 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 bora. É, mais emocionante que... O jogo do Atari lá. Ó, já tamo correndo a 300 km por hora. Nossa, chegou a 300. Ótima corrida. Vamos tentar chegar em primeiro da próxima vez. É, obrigado por jogar na minha cara que eu fui um noob, né? Pelo menos cheguei em terceiro, tá? Vamos ser sinceros que não tá tão ruim aí, não. Aí é o nome dos pilotos, tal. Ah, detalhe, outra coisa que eu esqueci de mencionar. Que esse jogo você conseguia jogar link Bluetooth com o seu amigo. Assim como alguns do PSP. Ele entrava lá no Bluetooth, no celular dele, desde que ele tivesse o Motorola V9 Ferrari. Daí você colocava ou conectava pelo Bluetooth e vocês disputavam uma corrida, né? Só que o difícil é ter o Motorola Ferrari, né? Bom, não vamos tentar de novo, não? Depois a gente tenta. Calma aí, eu quero ver outras coisas aqui. Então, se a gente chega em terceiro, a gente... Ou em primeiro, a gente desbloqueia novas coisas. Olha aí, aqui tem um campeonatinho. Aqui sim dá pra mudar, ó. Austrália, Qatar, Espanha, França, Estados Unidos, Alemanha, Brasil. Será que tem? Aê, Brasil. Esse daqui mesmo, Amador. Vou deixar no Amador, né? Que não tô conseguindo de forma alguma. Será que tem alguém que joga isso aqui no Expert, cara? Mas tá bom. Bom, não tá dando certo, rapaziada. Toda vez que eu aperto aqui, ó. E eu volto, ele volta pra Austrália. Não é. Não deu muito certo, não. Mas, enfim. Aqui no campeonato eu vou pegar esse outro Zé Roela agora. Será que aqui eu consigo escolher? Ah, tá. Tem alguns ajustes. Ah, pneus, médios, duros, macios. Vamos colocar pneus macios. Ah, aerofólios. Não sei o que é isso. Eu não entendo absolutamente nada de carro. Mas eu vou colocar aqui 12 graus combustível. Isso daqui tem que entender, né? 100%. Nossa, tava em 75%. Tá. Depois disso, a gente pode fazer. Vamos fazer mais uma corrida, então. Ó, tem todas as posições ali no canto. Caramba! Esse jogo aqui é... Esses joguinhos eram insanos. Então vamos pra mais uma corrida ali. Ah lá, agora tem que terminar em terceiro pra desbloquear o próximo circuito. Entendi. O jogo jogou na minha cara que eu sou ruim. Engraçado que não sai a barra de notificações aqui, né? Se fosse igual no Android, você arrastava pra baixo e sumia. Fica o ícone da bateria do Java ali e daquelas outras coisas ali. De rede também, né? Então, aqui nós temos mais uma nova tentativa. Bom, eu vou ter uma paciênciazinha aqui. Vou terminar esse circuito aqui. Oh, agora sim, ó. Agora ele tá me elogiando. Você tá dirigindo bem. Continua assim. É, foi falar. Foi falar. Deu merda. Ó, é que eu tava esquecendo de acelerar também, né? Você tem que acelerar quando não tá na curva. Ó, agora ele já cobrou. Preste mais atenção na trajetória. Ó, o efeito de vento. Ó, o efeito de vento é bacana. Ah, é um joguinho bacana, cara. O gráfico dele não é ruim, não. Melhor que o Atari é, né? Mas também quantos anos depois, né? Tinha que ser. Ah, cheguei em terceiro de novo. Desisto, não. É difícil esse jogo, cara. Não, cheguei em quarto, na verdade. Olha só. Que sacanagem. Joguinho difícil. Mas é legal, né? Tá aí. Ferrari World Championship. Foi mais uma gameplay. Mas pra mostrar, pra quem não conhecia. Do Motorola Razer 2 V9 Ferrari. Ó, ele é tão da hora que mostra até o símbolo da Ferrari atrás. Esse celular é lindo. Meu xodó com certeza. E ele ainda vai ter diversos conteúdos. Né? A gente não vai parar por aí, não. Enfim, mas por hoje tá bom. Né? Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Deixa like, hein? Valeu e fui.